Oi gente linda do meu coração, tudo bem com vocês? Aqui comigo tá tudo bem, graças ao nosso bom Deus, não é Bira? Fala galera! Gente, hoje eu vim gravar 5 fatos sobre mim, se vocês gostarem, dá joinha, like, se inscreva no meu canal, vai lá no meu Instagram, bete com carinho Aqui embaixo na descrição tem o Instagram do Bira, então vamos lá gravar os fatos? Vamos! Primeiro fato, eu quando tinha, comecei a namorar meu marido com 17 anos, me casei com 20 anos, engravidei depois de 6 meses Tive um nenê que morreu na minha barriga, porque eu tive pressão alta e por causa disso eu tive vários problemas de pressão alta, diabetes Eu sou de família ineditária e a gente, vocês sabem, com a gente que é mãe, que é mulher, a gente acaba cuidando mais dos filhos, do marido e esquecer um pouquinho da gente Então, esse foi o primeiro fato Gente, olha, agora o segundo fato sobre mim Eu vivi a minha infância, até os 16 anos eu morava em fazenda Era muito gostoso A gente pegava laranja no pé, brincava de pega-pega O que mais que eu fazia era, assim, esconde-esconde E, assim, depois dos meus 16 anos que mudei pra cidade Lá no sítio era assim, trabalhavam na roça Eu trabalhei muito pouco, mas meus irmãos trabalharam bastante na roça Porque eu sou a caçula dos meus irmãos e das minhas irmãs, eu sou a caçula Gente, terceiro fato sobre mim Eu tenho sete irmãos de pai e mãe E tenho uma irmã que parte só de pai Essa irmã eu não conheço, mas pretendo um dia conhecer Tenho cinco irmãos homens e três irmãs, contando comigo, mulher E uma já faleceu É uma história muito triste, mas Deus quis assim, então ela já faleceu Mas, assim, me dou muito bem com os meus irmãos Gente, quarto fato sobre mim Eu tenho três filhos Os três filhos têm nomes indígenas Um, o mais velho, se chama Cauí A menina se chama Bartira E é o Birinha, que é o Biratã Os três são nomes indígenas Porque o meu marido é descendente de índio E ele quis pôr e na época eu não importei Mas gosto muito dos nomes dos meus filhos Eles já são todos casados O mais velho é casado Eu já tenho uma netinha E a menina também casou já faz uns três anos Não tem filho E o Bira casou também já faz um ano E também não tem filhos Quinto fato e o último Por incrível que pareça Eu já fui uma bolinha Hoje eu ainda sou meia gordinha Mas, qualquer dia desse Vou mostrar pra vocês Uma foto lá Vou postar lá no Instagram Como eu era e como eu sou Como eu falei pra vocês Eu tive problema de pressão alta Diabete E fui engordando Você sabe como que é mãe A gente cuida mais dos filhos Cuida mais da casa E vai deixando pra lá A saúde da gente E foi muito bom eu fazer essa cirurgia bariátrica Porque eu reduzi o meu peso pela metade E ganhei mais qualidade de vida Hoje eu tenho muito mais exposição pra sair Pra cuidar da casa Fazer caminhada E foi muito bom E quem, por exemplo, precisar fazer Eu aconselho a fazer Não é uma coisa tão difícil Que não dá pra gente passar por isso E ter uma vida legal Então, esses são os 5 fatos sobre mim Espero que vocês gostou Se vocês gostou Joinha, like Se inscreva no meu canal Se quiser me mandar pergunta Estou à disposição a responder Então, fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau Out